Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Onde vai Casa Pia vs Sporting AO Vivo? Quem vai transmitir o jogo do Sporting hoje, 09? Veja os jogos, escalações e onde você pode assistir ao jogo da Liga Portugal Buin AO Vivo no 8 Ordinal Masculino Lugar. O Casa Pia vai contar com o apoio dos seus adeptos, para conquistar os três primeiros pontos, e defrontar o Sporting, 4 Ordinal Masculino Classificado, e que vem para o confronto com força máxima.